Música Tá gravando? Tá Oi pessoal Ontem eu e o Kevin decidimos que íamos acampar Mas a gente não tem amigos Daí a gente trouxe a Sirlene Brincadeira Ai nojenta Deixa eu mostrar aqui Então a gente veio aqui no Aspen Grove, que é o que se chama Aspen Grove Pra acampar E fica no Provo Canyon E esse é o lugar que a gente vai ficar Eu acho, talvez Aqui, nossa barraca Nossa mesa E nossa fogueira Muito bom E é isso aí Ganhou a nossa vida A gente tá aproveitando a vida Vivendo a vida Usufruindo a vida Da melhor maneira Tá, agora eu testemunho da Sirlene Fica bonita aí Tô muito feliz A gente vai Deixa eu fazer que nem a Bianca Arrumar cabelo, não é claro? A cara não dá pra arrumar Mas aqui dá mais ou menos Achei muito lindo aqui Achei as árvores Os pinos aqui são muito lindos As pedras Tá bem fresquinho Mas tá bem gostoso É, mas a gente trouxe bastante Eu achei maravilhoso esse lugar Bastante roupa e coisa assim E é isso E é isso Ó, fogueirinha De novo Uh Olha só que lindas essas árvores Sirlene Muito linda Parece o crepúsculo Eu não vi o crepúsculo Nossa Ah, deixa eu ver Acho que não dá pra ver a montanha com gelo, né? E com a neve ainda Ah, ali dá, ó Dá Ali dá pra ver um pouquinho Tá bem lindo aqui Nossa Baixa Ok, vamos montar a barraca agora De cima Kevin trouxe até cadeiras Cadeira, machado Caso alguém tenta matar a gente Nesse ler Brincadeira E Será? Não sei É Não sei Kevin que sabe acampar agora Ok, eu tive que pegar meu iPhone Porque é muito difícil filmar com a minha câmera E Ah, estou muito feliz Vai ser muito, muito legal E Aqui a nossa barraca gigante Cadê? Uma barraquinha simples Humilde Barraquinha humilde Ah, eu vou ficar sentada aqui nessa cadeira E esperar eles terminarem Ah Tô brincando, né? As pessoas levam tudo a sério que eu falo Acho que terminamos nossa Barraca Deixa eu mostrar mais o que é de cima Tchututiu Tchutiu 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 Estou com fome Tchutiu Só precisamos de Calma, guri Estou com fome, Sirlene Faz comida para mim Hahahaha Não faz isso Não faz isso Não faz isso Oxê Que é um pesadelo Passa Chega, chega Altos pulos Todo meu trabalho feito aqui E aí galera Terminamos Não, vem cá Terminamos de nossas camas Olha só Olha as irlênicas E é Vamos jogar Vamos jogar Aí o Kevin está fazendo fogo Olha o Kevin está se quebrantadinho Olha o Kevin Está ficando bem bonito ali Bem bonito Está bonito hein Gostei Vamos comer O fogo nosso está pronto ainda Desculpa chefe Todo mundo só briga comigo nesse acampamento Não aguento mais Vocês estão inocentes na sala Olha a nossa casa Olha a nossa casa Olha a bunda Olha o que estava jogando fogo em mim A Sirlene é dessas Jogar fogo nos amigos Botei reboltinha De sentar O Kevin O Kevin Quase cair A Sirlene na vida boa Olha o seu jantarzinho Eu nunca comi isso O Kevin falou O que que tu falou que era o nome Kevin? Hobo dinner Hobo dinner Nossa comida está pronto Olha só que modernos A minha luz de fazer vídeos Está com cheiro muito bom Deixa eu ver Então é batata Então é cebola E carne Nossa Ai 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 Prontos para fazer nosso Como se chama isso? S'mores S'mores Que depois a gente vai colocar aqui Yummy Mais embaixo Mas não bota assim no fogo Sim sim Mais embaixo lá na brasa Mais embaixo aqui Tipo aqui é assim né É Bota aí eu boto aqui Gente deixa eu mostrar o que o Kevin fez para mim Olha isso Tipo o seu está um pouco branco em um lado E um pouco queimado no outro Tu está vendo diferença? Ok galera Acordamos 6 horas da manhã E depois Não Mas estava chovendo muito E daí E daí a gente começou a dormir de novo E acordamos às 11 Mas agora o dia está bem bonito E estamos fazendo um hiking Uma trilha E aí 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 E aí